Fala aí galerinha, tudo bom com vocês, tudo na paz, daí aqui na área, voltando com o nosso gameplay do Homem Sight, simbora, vamos continuar. E aí, chegando na área, eu já gastei um pouquinho das minhas pedrinhas aqui, o mesmo áudio de antes, Vera visita o templo. Vera visitou o templo de Arborg, ela deve ter atravessado a porta cerrada, onde os imperadores estão enterrados, tá. Eu meio que descobri uma pista, né. Tá vendo, tem que preencher quatro desse negócio aqui, só tem dois preenchidos por enquanto. Por que que isso tá brilhando? Deixa eu ver. Ah tá, é só pra ler. Ele fica brilhando só pra avisar que a gente tem... Como é que fala? Algo que a gente descobriu, né. Quem assassinou, essa exotisa fez de propósito, pra trazer o Voldem, né, que é aquela serpente lá de volta. Então tá, a gente tem que ir agora, creio eu, nessa ratinha aqui, a Rática, porque a gente já foi no Lodomi e já fomos na Draga. Só que a gente tem que voltar no Lodomi e na Draga depois, porque tem portos lá que agora eu posso abrir, né. Mas vamos na Rática pra ver como é que é a dela. A história dela, o dia, né, dela. A manhã do último dia. A manhã do último dia. Que voz bonita que ela tem. Que voz bonita que ela tem. Espera, deixe-me saber. O segredo para a minha espécie lenta e lenta? A recepia para a minha mãe famosa pia de açúcar. Ok, um último try. Você quer... ...sabrir o mundo da impensão. Você é engraçado. Eu gosto de você. Ei, vamos nos ajudar. Eu tenho um plano. Eu acho que eu posso falar com você. E a personagem é muito de papo, né. Engraçado que enquanto vai contando uma história, as outras estão acontecendo. A Draga tá na prisão. O Lodomi tá lá no templo. Do Yaborg. E agora a gente tá na floresta. Gente, que mapa lindo. Gente, que mapa lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha o visual. É isso, embora. Vamos dar a mãozinha pra nós. Opa, tem coisa aqui. Quase que eu passo por ele. Essa câmera tá me deixando louquinha. Tá, pelo visto a gente tem que ir por cima. Então vou vir aqui embaixo e quebrar tudo. Ué, não tá quebrando. Né, não quebrou aqueles jarros ali embaixo. E aqui, ó. Aqui tem uma porta, ó. Que eu não consigo ainda desbloquear. Alguma habilidade pra gente aprender. Eita. Tá. Vamos lá. A canção do herói. Habilidade do companheiro. Ratchka toca uma canção inspiradora que te acelera e te deixa mais forte. Uuuuh. Muito boa. Muito boa. Eita, me explodir. Não consigo. Não consigo subir ali. Tomar cuidado pra não acertar essa... Essa coisa. A gente deve ir aqui numa outra vez. Numa outra ocasião. Porque eu não tô conseguindo pular. Não tá dando impulso. Vambora. Eu gosto é disso. De explorar tudo que eu tenho direito aí, ó. Mais um baú. Ih, rapaz. Acho que essa parede aqui também... Não sei. Me parece que aquela parede ali eu também consigo explodir. Mas, Andréia, você está destruindo tudo. Yes, baby. Yes. Destru... Tudo bem. Tá aqui pra ser destruído. Vai, meu filho. Muito importante catar isso aqui pela questão das habilidades. Ó. Isso aqui... Eu posso derrubar também, tá parecendo. Não agora, né? Mas... Tem muita coisa nesse mapa, cara. Que dá pra fazer depois. Esse aqui é roxo. Não consigo. Os verdes também não consigo ainda. Nossa, olha essa câmera aqui. Danada. Já estão sob ataque. Vamos lá. Não, né? Juro que eu estou tentando... Não ficar na presença das bombas depois que eu acerto elas. Mas é difícil. Olha, que puto. Uh! Congelei o tempo. Toma-lhe. Querê, tem mais alguém? Tem. Aqui, ó. Já foi. Acabou. Não tem nada pra lá de cá. Não. É, nada. Vambora. É o pulinho. Uh! O dela é mais estiloso. Então, o plano. É, por um momento, eu achei que eu não fosse conseguir. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Que você pode fazer hoje. O que eu acho. É, por um momento, eu sei. É estranho, né? Eu sei. Mas é assim mesmo. Um jogo que conta a mesma história de diferentes lados, né? É desse jeito, né? Ficou ter uma risada maligna. Toma ali. Botei no chão. Ficou ter uma risada maligna. Se você ainda não conseguiu entender, resta sua cabeça contra a bomba e tenta alivá-la quando a espalda de realização atingirá. Ela só interage com o banjo dela, com o violão. Parece que eu já estive nesse lugar aqui. Acho que já, no outro mapa com a draga. É, já estive aqui sim, mas era um outro momento, né? Ficou ter uma risada maligna. Os Pagarianos ofereceram nos ajudar. Eles construíram quase toda a cidade. Claro, isso foi antes de descobrir as suas próprias cores. E é por isso que temos essa feliz pequena guerra. Tem um poder de cura para a música. Tem magia que pode trazer as pessoas juntos. Balalaika. Balalaika. Ela vai tocar uma canção sinistra. É claro que ele ia ficar só nisso, né? Não! Canalha! Não, 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 não! Quase! Ixi, ficou possuída. Eita, calma! Nem te vi chegando, querido. Não, 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 não. Não, 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 não. É um pouco de poseidão. Aplicar mais vida. Não vou continuar subindo. Pediu para dar o combo, não adiantou nada ali. Toma ali. O que é isso aí? São texugos que estão lutando com a gente? Parece texugos. Algo está errado. Rattaca? Eu sou a morte. Eu sou o seu fim. Você vai descer ou vai descer? Descobre? Você se conectou com o Void? Tá vendo? Que maneiro, cara. No outro jogo, a gente lutou ao lado dela. Agora é contra. Vem. Não, não, não. Vamos. Vem. Vem! Vem. Você... Uma avenger? Calma que ela me bate com força Toma cuidado Ela deve ter vindo aqui Ou não Tem Peguei, mais uma Ó Aí, agora vai Toma, toma ali, toma ali, toma ali Matei Acabou com a droga Todos os invadores devem morrer Oh, hein, boss Você é um infante, mas muito velho O que você promete, eu vou aproveitar Eu vejo através de você, eu vejo sua mente Onde estão os preços que você deve encontrar O seu sangue é aqui, o seu sangue é perdida Seguindo o seu caminho, não importa o tempo Aí, mais uma dica boa Boa Aí, mais uma dica querido, Hatka planeja usar o poder do Ambarsityu para se tornar imortal, é uma entidade terrível que parece transformar emoções em poder. Muito esperta essa Hatka, mais um dia concluído, quer dizer, não é mais um dia, é o mesmo dia concluído de diversas formas, digamos assim. Aí ó, voltar para a missão do Ludomir e dessa vez desfazer aquele selo que a gente passou por lá e estava bloqueado, show de bola, sabia, é isso mesmo, jogo que conta várias níveis de história desse jeito, muito legal. Matar instantaneamente o inimigo ao redor, segure e solte o Y, ok, mais um poderzinho adquirido, vamos ver o que tem aqui para eu oferecer Ambar. Ó, energia nível 4, aumenta a energia máxima em um nível, essa prensa etérea reduz o tempo de espera, reduz o tempo de espera para usar o atraso do destino, os golpes né, reduz o tempo de espera para usar o cólera do Ludomir, que é o ataque especial dos nossos aliados né, reduz consideravelmente o tempo de reparação depois de 3 esquivas consecutivas. Tá, eu vou aumentar a energia máxima em um nível, vou aumentar aqui, reduzir o tempo aliás né, de espera para o cólera pugilista, muito bem, ainda tenho 6 mil ó, aham, vamos ver. Essas bênçãos foram que eu já recebi, que eu comprei, eu comprado, comprado, esse aqui ainda não, atraso do destino. Não, peraí, deixa eu gastar mais, tem 6 mil ainda, vou gastar com essa aqui. Aí, agora acabou-se. Agora já foi tudo, aqui mesmo é só para a gente dar aquela checada na história né, visitar no caso, o que a gente já concluiu. Né, essa parte aqui já está toda bonitinha. E simbora. Então é isso aí galerinha. O próximo vídeo então eu volto lá com o Ludomir no castelo né, no templo do imperador. e aí então a gente vê o que acontece quando abrir a cripta. Então, até o próximo episódio. Beijinho, até lá. Tchau. Tchau.